Em sua conversa com o blogueiro de Sá, hoje em Codó, o que foi que você mostrou para ele e qual foi a reação? Eu fiquei surpreendido pela forma carinhosa e muito salutável que eu recebi por ele, entendeu? E que me deu o direito de eu fazer todos os conhecimentos a ele, que somos o mesmo que aqui estou fazendo, não tem nada que venha distorcer do que nós conversamos, e dirigir a ele de forma objetiva, mostrando para ele, não só em relato, como em documentos, que tudo que aquelas pessoas na comunidade se aproveitaram do microfone dele para o dizer, não está em fundamento. Eu vejo que o senhor está andando com vários documentos, um calhamaço de documentos, documentos que foram apresentados para o blogueiro? E foi parte deles o que foi importante, o que foi a essência da nossa mudança. Ou seja, mostrar que é um convênio federal e que se ele é 2014 e está vigente até 2016, o Ministério jamais faria isso se não houvesse uma legalidade, e que essa versão infeliz de algumas pessoas de que o gestor tirou tantos bilhões, não tem nem o que se dizer em relação a isso. Não tem procedimento. Não, isso é documento, entendeu? Inclusive, eu já vivi uma situação idêntica a essa no povoado de Santa Cruz, com outro profissional jornalista chamado Neto Ferreira, uma pessoa que eu até então não conheço pessoalmente, mas sempre me recebe muito bem, em que foi colocado de que a guarda não estava executada porque o prefeito gastou todo o dinheiro. E eu simplesmente, por ser uma obra de pequena movimentação, de pequeno vulto, eu simplesmente tirei o extrato da conta do convênio e levei para ele, para mostrar e provar que isso não é verdadeiro. Acerto, obrigado. Eu simplesmente fico, não vamos dizer assim, surpreso, mas entristecido, em vez de determinadas pessoas da comunidade fazer uso de um profissional do jornalismo, da comunicação, para expressar fatos que eles não têm condição de provar e são ignorantes do conhecimento. Não tem conhecimento de causa. Como é que uma pessoa vai fazer o uso de um instrumento de comunicação para dizer que alguém, um gestor, um prefeito, pegou um milhão de reais? A pessoa, para chegar a um ápice desse, tem que ter profundo conhecimento de causa e fato comprobatório, documento para provar o fato. Então isso me entristece muito, entendeu? É preciso que os profissionais da comunicação tenham uma certa cautela quando for ouvir determinadas pessoas para inclusive não prejudicar os seus trabalhos. Muito obrigado por isso.